Oi, pessoal! Faz tempo que eu não posto alguma coisa por aqui, né? Tô devendo vocês, eu sei disso. E hoje eu prometi que eu ia soltar nos grupos do Rumatoga uma história bem legal, uma história bem bacana pra ajudar vocês a refletirem aí, a se motivarem. Só que, quando eu comecei a pensar, poxa, que história bacana eu vou trazer, eu comecei a pensar em várias, diversas histórias aí de pessoas incríveis que a gente conhece, de pessoas famosas. E aí eu pensei, poxa, é interessante fazer esse link e avisar, ó, você tá se ligando nisso? Percebeu que são pessoas completamente diferentes, com talentos diferentes, que pensam de formas diferentes, que estão em lugares e tendo objetivos completamente distintos uns dos outros e essas pessoas venceram. Eu sempre que gravo um vídeo, gravo um áudio, eu tento mostrar pra vocês que cada um é único, que cada um tem talento próprio, tem pontos fortíssimos, mas também tem defeitos. E aí é que tá a grande jogada, você tem que se ligar naquilo que você é bom e aprimorar cada vez mais. E tentar deixar de lado, tentar diminuir aí a incidência dos seus pontos fracos. É isso que toda pessoa que alcança o sucesso faz. Tem um vídeo que eu vou disponibilizar aí pro pessoal dos grupos do Rumatoga, e eu prometo que eu deixo lá também o link na nossa plataforma do IG e do Facebook, sobre o Use & Bolt. Eu falo muito isso com o pessoal que é acompanhado por mim nessa coisa das sessões de motivação, nesse help. Ele, nesse vídeo, vocês vão ver, ele fala justamente sobre isso. Ele fala, um defeito meu é a largada. Eu não sou bom. Mas eu me concentrei naquilo que eu sou melhor. Quando eu pego ali, ó, aquela reta, eu corro. Ninguém me pega, ninguém me alcança. Eu sou o melhor. E se a gente parar pra analisar, poxa, sou concurseiro, eu não sou bom em determinadas matérias, mas eu sou ótima em outros. Ah, eu não sou bom numa memória pra decoreba, mas eu consigo entender um caso prático como ninguém. Caramba, presta atenção no teu jeito, no teu método, naquilo que funciona pra você. Essa semana, muita gente veio me perguntar como funciona o acompanhamento avançado, que é onde eu tenho sabatina com o pessoal, eu acompanho o pessoal por reuniões mensais. E na minha primeira reunião com o pessoal dentro do avançado, é justamente essa ideia que eu tento passar. ó, vem cá, o que que funciona pra você? Qual é o teu tipo de memória? Vamos avaliar lá atrás como é que você estudava? Como é que você fazia pra focar nos teus estudos? Pra gravar o conteúdo antes de prova? E a gente faz uma viagem até mesmo até o colegial, até tua época de estudo, de colégio. Muita coisa muda. Muita gente vai falar assim, poxa, pra OAB eu estudei de tal jeito, pra tal concurso que eu consegui ser aprovado eu estudei de tal jeito. Ou, não passei em nenhum concurso até hoje, mas eu não tive problemas pra passar, por exemplo, numa prova de mestrado. Enfim, diversas histórias. Cara, eu não passei em nada até hoje, mas você fechou a faculdade, você passou no vestibular. Então, vamos ver o que que você fez. Vamos te conhecer. É isso que faz a diferença. E quando eu falo pra vocês do Usain Bolt, poxa, trago uma história icônica, né? E esses dias atrás eu soltei nos grupos do Rumatoga também, aquele atleta de jockey. Poxa, o cara era extremamente improvável, o cara ter uma vida como jockey. Venceu um dos maiores torneios do mundo, em Londres. E foi bicampeão. Eu tinha acompanhado até onde ele tinha sido campeão uma vez só, e ele já é bicampeão. Tem uma outra atriz, aquela Mary Striep. Gente, incrível a história dela, quando ela falou que foi tentar um papel importante lá, e destruíram, falaram que ela era feia, que ela não tinha competência, que ela não ia conseguir nunca ser atriz. E olha o que que a mulher se tornou. Tem muita história que a gente olha e fala, meu Deus, como assim? E tem muita gente do nosso dia a dia que venceu aí coisas incríveis, obstáculos incríveis. Eu tenho próximo a mim pessoas que têm histórias surreais. E eu prometo que eu vou dividir com vocês. Mas hoje, para o dia de hoje, essa sexta-feira, só quero que você olhe pra você. Acredita, tá? Presta atenção aí no que você é bom. Deixa de lado aquilo que você não é legal. Todo mundo tem defeito. E as pessoas que alcançam o sucesso, que alcançam o objetivo, focam aí naquilo que é bom. Foca naquilo que é bom. E não dá tanta atenção ali pro lobo mal falando no ouvido. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse dia de hoje. Quem quiser mais informação aí do semestral e anual avançado, ainda tem algumas vagas, porque são sempre controladas. Só manda mensagem que a gente responderá. Que a nossa equipe vai responder aí pra vocês. Tá bom? Beijo grande. Fui. E um bom final de semana, claro. E eu não vou deixar de gritar o Vamos que vamos!